Música O treinamento faz parte do trabalho da Câmara Temática de Mobilidade Urbana em parceria com a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Representantes de 10 instituições foram treinados para operar o Transcad, uma ferramenta digital que ajuda na busca de soluções para os problemas de trânsito e transporte. A gente usa ele principalmente em estudos de planejamento de transporte, com possibilidades de estudar não só situações existentes, mas cenários associados a isso. Os participantes representam as esferas municipal, estadual e federal. Rodrigo é da BH Trans. Ele, que já lida com os problemas do trânsito de Belo Horizonte, garante que a ferramenta vem complementar as possibilidades de melhoria para este setor. Ele facilita a identificação dos pontos críticos da rede, os pontos onde tem maior volume de tráfego, maior solicitação de transporte coletivo. E aí você consegue atuar nesses pontos, você consegue visualizar melhor os pontos da rede que você tem que atuar a médio, longo e pequeno prazo também. Adrian, da Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas, também está interessado em conhecer bem o software, que irá ajudar nos planejamentos de transportes. Vai ser muito importante porque a gente vai poder compilar os dados, extrair informações através desse software, que vai auxiliar a gente a fazer o planejamento, indicando os melhores caminhos para as soluções que a gente deseja implementar. Representante da CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, o Birajara entende o programa como uma possibilidade de enxergar melhor os problemas. Na CBTU isso vai ser interessante para a gente dimensionar as linhas de ônibus, aqui alimentam nossos terminais de ônibus, para poder discutir mais, em pé de igualdade, com os órgãos gerenciadores desse serviço em Belo Horizonte e na região metropolitana. O software desenvolvido por uma empresa internacional exige máquinas avançadas. Por isso, os computadores cedidos pelo CREA Minas nesta parceria com a Agência de Desenvolvimento da região metropolitana foram fundamentais no processo de implantação do projeto e agora no treinamento de pessoal. O CREA tem um importante papel aí no intuito de fazer com que os dados primários na área de mobilidade possam ser referências na produção de planos, é o que nos interessa, de que não seja feita nenhuma improvisação na área de transporte e mobilidade. Os técnicos querem que essa área seja realmente produzida a partir dos valores, daquilo que os usuários querem, mas também daquilo que possa integrar o sistema público de transporte, resgatando o sistema público, dando maior credibilidade para ele e fazendo com que as alternativas individuais possam ser menos relevantes na cabeça de cada cidadão usuário do que os sistemas de transporte público, coisa que realmente pode solucionar, diminuir as dificuldades de cada cidadão da região metropolitana de Belo Horizonte.